Terra, planeta, água Terra, planeta Terra, planeta, água Água que nasce na fonte Serena do mundo E que abre um profundo grotão Água que faz inocente E ache deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade Ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascatas Ronco de trovão E depois, oh, bem tranquilas No leito dos lagos Água, luz e garapés Onde Ara manda água É misteriosa canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvente ao crudão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes São lágrimas da inundação Águas que movem moinhos São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam humildes Pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Água, luz e garapés Onde Ara, mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvem, tira o mudão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes São lágrimas na inundação Águas que movem moinhos São as mesmas águas Que encharcam o chão E sempre voltam humildes Do fundo da terra Do fundo da terra Do fundo da terra Terra, planeta, água 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 Terra Música Música